O quarto episódio da sexta temporada de Black Mirror consegue atingir dois extremos. Usar um recurso narrativo, o qual a série pouco havia utilizado antes, e ao mesmo tempo repetir a mesma premissa da metade da temporada. Aqui, pela primeira vez, temos a introdução explícita de um acontecimento sobrenatural. Se antes Black Mirror tentava abordar a tragédia provocada pela relação entre o homem e a tecnologia, agora a tragédia vem como karma e na forma de uma criatura sobrenatural. A tecnologia até está presente, mas o impacto, como era de se esperar, já não é mais o mesmo. Já no que tange o elemento repetitivo, parágrafos inteiros vão ser dedicados a isso. Em suma, o quarto episódio de Black Mirror é a mais pura demonstração do que é essa temporada. Uma série que tentou se reinventar, mas falhou em seus pilares mais essenciais. Se você quer entender a crítica com mais profundidade, vai ter que continuar ligado no vídeo. Mas, antes de continuarmos, considere curtir e se inscrever no canal. E caso sinta que tenha algo a acrescentar para a discussão da obra, deixe aqui nos comentários. Mas sempre de maneira elegante. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Mais e Day, ao lado de Locke Henry, compete como um dos piores episódios, não somente da temporada, como também de toda a série. A trama acompanha paralelamente duas histórias, que como era de se esperar, se entrelaçam de forma caótica lá na frente. Mas, ao invés de rever a voltas bem pensadas, como no passado, aqui temos decisões bem questionáveis da equipe de roteirização. Bo é uma fotógrafa de futuros celebridades. Tentando a vida através de fotografias, escândalos, traições e outras fofocas. Muitas vezes chegando até mesmo a colocar a sua própria vida em risco para realizar o seu trabalho. A personagem se ressente do fato de que arruinava muitas vidas para ganhar dinheiro, como seu primeiro trabalho na obra, deixa bem evidente. Ao fazer com que a personagem se ressinta do fato de que o ator que havia capturado se suicidou em decorrência das fotos que ela havia tirado. Contudo, tanto seus colegas de trabalho, quanto ela mesma, relevam na medida do possível esse tipo de atitude. Porque, afinal, ela precisa ganhar dinheiro de alguma forma, mesmo que seja da forma mais suja e moral possível. Já a milhares de quilômetros da Califórnia, acompanhamos também a história de Maisie Day. Uma diva na casa dos 20 anos, com uma carreira ascendente no cinema americano. Em um de seus trabalhos, Maisie se encontrava em uma região um pouco afastada dos centros urbanos na República Tcheca. E em um momento de abstinência de cigarros, resolve sair à noite durante uma grande chuva para comprá-los. Visivelmente alterada, a personagem acaba por atropelar uma criatura que se acreditava ser um homem. E ao tentar socorrê-lo, acaba sendo mordida por ele. A partir daqui, os spoilers ficam mais pesados, então estejam avisados. Acontece que não se tratava de um homem comum, mas sim um lobisomem. Que se transforma na lua cheia e tudo, e acaba transmitindo as mesmas características para a personagem. Que na tentativa de suprimir esses sintomas, se interna em uma clínica de reabilitação. O caminho das personagens se cruza, a partir do momento em que rumores que Maisie não estava bem, começam a circular pela mídia. E determinada a capturar a foto para sanar todos os seus problemas financeiros, Bo passa a investigar o paradeiro da atriz. O que a leva ao centro de reabilitação, junto de alguns de seus colegas. E posteriormente, para um embate direto contra Maisie transformada. O grande problema desse episódio, assim como em Locke Henry, nem é a escolha narrativa em si. Se trata de uma premissa razoável, que peca na execução, mas que poderia ser convertida para um filme completo. O problema é que, quando colocado na ótica de Black Mirror, episódios como esses não se relacionam em nada com a série. Todo o arco de Bo faz sentido com o que a estética Black Mirror demanda. Mas ainda assim, não está isenta de defeitos. A solução que a personagem encontra para localizar Maisie Day são bem convenientes. E vão deixando cada vez mais de fazer sentido conforme a trama avança. Algumas pesquisas na internet acabam sendo suficientes para que a personagem consiga descobrir não só uma, mas duas localizações secretas de onde a atriz estava escondida durante os dias em que estava sofrendo os efeitos da transformação. E tudo isso sem praticamente ajuda nenhuma. Apenas um telefone e acesso à internet. Além disso, pode-se argumentar que todas as cenas do primeiro ato, que tentavam dar maior profundidade para a personagem, se questionando se o que fazia expor celebridades era correto, foram descartadas no momento em que ela ouve que estaria sendo paga 30 mil dólares por uma foto de Maisie. Claro que a revelação pode servir como uma forma de mostrar que essa moral de Bo não era tão forte assim, e que ela estava disposta a flexioná-la pelo dinheiro. Mas, novamente, por que inserir tomadas onde a personagem se questiona se, nas cenas seguintes, todo esse questionamento é descartado? Entretanto, o problema com o arco de Bo está longe de ser esse. Ele se encontra no fato de que três episódios da mesma temporada de Black Mirror tratam basicamente da mesma coisa. Em Yon e Zolfo, vemos a vida da protagonista sendo televisionada, e se abre um diálogo raso e insuficiente sobre a comercialização da tragédia e a angústia que nossa própria imagem nos causa ao ser mostrada sem filtros para outras pessoas. Se trata de um episódio com muitos problemas, mas que trata essencialmente de uma coisa, um espetáculo. Locke Henry continuou por esse caminho, mas dessa vez, ao invés de um plot twist com a série, temos o próprio protagonista revirando seu passado e a comercialização de sua própria tragédia. Todos os incidentes com os pais do personagem apenas causam uma exposição desnecessária que o joga na miséria, e que pior, são expostos por sua própria escolha. Novamente, temos a comercialização da tragédia por uma nova perspectiva. Problemática, mas nova. E aqui, temos justamente a mesma coisa. O, entre aspas, dilema que Bo enfrenta em comercializar e vender essa mesma tragédia. Todo núcleo de fotógrafos parece não se importar muito com isso, o que passa a impressão de que toda a mensagem que a série tentou entregar nessa temporada, em três de seus cinco episódios, não é tão importante assim, afinal. E que se Bo não se importa com isso, nem nós, como audiência, deveríamos nos importar em assistir. E o que falar do arco de Maze Day, que quase como um deus ex-máquina, acaba por se transformar em um lobisomem. Embora acontecimentos que se aproximem do sobrenatural não sejam novidade na série, eles sempre foram provocados pela relação distópica e pessimista entre o ser humano e a tecnologia. Contudo, aqui, a única tecnologia empregada são as câmeras fotográficas. Não há nada que justifique essa mudança súbita na proposta da série. Em um dos seus vários finais, Bandersnatch até oferece saídas sobrenaturais, mas se trata de uma obra à parte, quase que separada do universo de Black Mirror. Portanto, ainda se trata de uma virada muito brusca para um rumo inesperado. E se há uma crítica, nem se trata do fato de haver uma virada para o sobrenatural. Ela poderia ser positiva, afinal, a série precisava se reinventar. Mas, novamente, assim como em tantas outras temporadas e episódios, vemos soluções simplistas, previsíveis, desfechos que beiram o tosco, e que em nada se assemelham com o que Black Mirror havia sido em suas primeiras temporadas. Talvez, seja a hora da série aposentar as chuteiras, porque daqui pra frente, não há nada a se esperar de bom. O final do episódio até tenta ser catártico, mostrando que Macy Day, cansada de ser exposta, clamando pelo suicídio, e boa registrando tudo em primeira mão, demonstrando que abriu totalmente mão de seus freios morais. Poderia ser impactante, mas depois de errar em tantos aspectos, a conclusão só parece ser uma saída que tenta parecer inteligente. Mas não é de fato. É um triste fim para Black Mirror, que mais do que nunca, parece estar perto do cancelamento merecido. Se você gostou desse vídeo, considere curtir e se inscrever no canal. Assim ele chega para mais pessoas, e você não perde nenhum lançamento. E caso sinta que tenha algo a acrescentar na discussão da obra, deixe aqui nos comentários. Mas lembre-se, sempre de maneira elegante. E se você gostou desse vídeo, E aí E aí E aí Obrigado.